E aí pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem e que logo logo nós possamos nos encontrar, ok? Na nossa aula de filosofia nós vamos falar sobre a confiança, ou seja, o valor da confiança na relação com os outros. A confiança é um dos valores mais preciosos e essenciais para a convivência e o relacionamento entre as pessoas. É a base para estas relações. A construção da confiança é um grande desafio e demora tempo para ser realizada. Porém, para perder a confiança não custa quase nada e sem confiança uma relação não se sustenta. Observe esta imagem e pense por um instante. O que é confiar? Podemos dizer que se trata de nos entregarmos ao outro sem sentir medo de que algo ruim vai acontecer. Significa intruir que o outro não nos decepcionará, não falhará em sua responsabilidade e não nos fará mal. Naturalmente, para estabelecermos uma relação de confiança, é necessário que o outro seja equilibrado, constante e minimamente previsível. Se queremos conquistar a confiança do outro, devemos nos atentar a algumas questões. É necessário cumprir sempre nossas promessas e honrar nossos compromissos. Imagina um trabalho de escola. Se alguns amigos confiam a você a tarefa de organizar, por exemplo, a capa, o índice e a introdução e você promete que vai fazer isso e não faz, todo o grupo poderá perder pontos por sua desplicência. Note que se não tivesse comprometido, o outro poderia executar essas tarefas, evitando o prejuízo. Assim, às vezes, é preferível não prometer a prometer e não cumprir. Para evitar esse tipo de problema, pense bastante antes de assumir um compromisso. Só diga que irá fazer alguma coisa se tiver certeza de que realmente será capaz de fazê-lo. Para que você possa ser uma pessoa confiável, assuma sempre um compromisso com a verdade, mesmo que às vezes ela seja dolorosa. A mentira leva o outro a ter receio de aceitar sua fala, pois não sabe se ela condiz com o que você pensa. Mentir coloca em dúvida nossa autenticidade. Busque sempre ser coerente com o que diz e faz. Mas lembre-se, falar a verdade não significa ser insensível. Se você tem algo duro a ser dito, escolha bem as palavras e as circunstâncias na hora de dizer o que pensa. Lembre-se também de confiar no outro. A relutância em contar com as pessoas as afasta e cria a sensação de que há algumas discordâncias na relação. Se quer conquistar a confiança de alguém, assuma a frente do processo e mostre que de sua parte está pronto a confiar nele. Esteja pronto também para perdoar o outro em suas falhas, de modo que a relação seja construída com base no apoio mútuo e não na cobrança e julgamento. E por fim, busque sempre agir de maneira ética e justa. Isso significa pensar no bem da coletividade ao tomar decisões importantes, agir com mediania, evitando excessos nos julgamentos, sentimentos e reações. Para encerrarmos, medite nessas duas imagens. A primeira diz, a confiança demora para ser conquistada, mas pode se perder em segundos. A segunda imagem é uma pequena história. Era uma vez o fogo, a água e a confiança. Eles entraram em uma floresta escura e o fogo disse, Se eu me perder, procurem a fumaça, pois onde há fumaça, há fogo. A água disse, se eu me perder, procurem-me na umidade, pois onde há umidade, há água. Então, a confiança disse, se eu me perder, não me procurem, pois uma vez perdida, nunca mais me encontrarão. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o valor da confiança. Espero que vocês sejam sempre pessoas confiáveis e que jamais deixem que as pessoas desconfiem de vocês, porque isso é um valor que a gente leva para a vida inteira, ok? E uma vez que ela é perdida, a gente nunca mais encontra, né? Porque confiar nas pessoas é uma vez só, uma vez que ela mente, que ela deixa de fazer aquilo que prometeu, aí a gente já fica com o pé atrás, não é verdade? Então, fiquem com Deus, essa é a nossa aula e até a próxima. Obrigado. Obrigado.